No judaísmo, o ato de doar se chama tzedakah, que vem da palavra tzedek, justiça. Quem faz qualquer tipo de doação, seja com dinheiro, comida ou trabalho, está fazendo justiça, trazendo para o mundo que vivemos um equilíbrio entre quem possui mais bens materiais que outros. A tzedakah faz parte do DNA dos judeus. O Rabino Moshe Ben Maimon, sábio que era médico e viveu no Egito, conhecido como Maimonides, explicou que existem oito níveis de tzedakah. Maimonides reforçava que o mais alto nível de tzedakah é quando a pessoa cuida de um pobre oferecendo algum meio no qual ele não dependa mais da ajuda dos outros, conseguindo um emprego ou serviços e que assim ele ganhe seu próprio sustento. Abaixo deste nível está o que ajuda sem se identificar. A pessoa não sabe quem vai receber sua doação e o carente não sabe quem forneceu. E quando a gente realmente ajuda os outros, se preocupa com os outros, Deus também nos ajuda e se preocupa conosco. Por esse motivo está escrito tzedakah tzil mimavet. A tzedakah, ela pode salvar a pessoa até mesmo de um decreto de morte. São diversas sinagogas, instituições e pessoas que vivem e trabalham para melhorar o ambiente que vivemos. A Federação Israelita do Rio de Janeiro, junto com a Vitsu Rio e Anamato Pioneiras, realizou uma campanha de arrecadação de roupas para os recém-nascidos da maternidade escola do UFRJ, que fica em Laranjeiras. O Beit Lubavitch organiza diversos eventos e a renda sempre é revertida para o Lar da Esperança, que oferece moradia e comida para os residentes. As escolas judaicas também oferecem bolsas para quem não tem como pagar o valor integral da mensalidade. Já no Beit e no Ilel, que são locais voltados para os jovens da comunidade judaica, os projetos sociais estão sempre na pauta das atividades. O Beit fez atividades no Lar de Ipanema, com música e alegria, e o Ilel, com seu projeto tzedakah, atua na área de educação não formal para jovens. O Mahot Ritim distribui alimentos para que todos os judeus tenham como fazer uma refeição comemorativa de Rosh Hashanah. E esses são apenas alguns bons exemplos. É através de boas ações que as pessoas são julgadas favoravelmente por Deus, que está acima de todos e espera por nossas boas atitudes para nos inscrever no Livro da Vida. Está escrito, Kola Maaser Mitasher. Toda pessoa que dá 10% do que ele ganha para ajudar as pessoas necessitadas, o famoso Maaser, ele vai receber em troca e ele vai enriquecer. E esse é o único mandamento que a gente pode testar a Deus. Quando a gente dá, a gente recebe. Vamos aproveitar este período e pensar que tipo de atitude podemos fazer para melhorar a vida de nossas famílias, das comunidades em que vivemos e de pessoas que precisam realmente ser ajudadas.